Aí ó, acabamos de chegar aqui ó, e tem bastante turista que vem aqui né, o pessoal subindo ali, tem a paisagem bem bonita, vamos subir também pra ver, dar uma olhada ali de cima, ver como que é, porque aqui a gente já tá em cima do murro né, só que ali eu acho que dá pra ter uma vista da cidade inteira, vamos ver, aqui ó, tem o museu da cidade, e aqui ó, dá pra ter uma vista bem legal, de outras partes do Medellín, é, pra quem não sabe, Medellín é uma cidade toda cheia de montanha, Então, aqui pra você andar na cidade a pé, bem cansativo né, ali onde eu tô hospedado, porra, a região bem turística, mas pra você andar passeando por ali, você fica bem cansado, porque é muita ladeira, descida, então ó, olha aqui a vista da cidade, né, aqui assim a linha do trem, metrônia, e pra lá tem mais ó, cidade de Medellín é bem grande tá, é, o Escobar morava aqui né, morou aqui um tempo, que nem o cara tava falando lá do táxi, É, ele é amado e odiado aqui né, muito, muita gente rica, não gosta dele, por conta dos atentados que ele fez aqui, de matar gente, os caralho, e muita gente pobre gosta muito dele, por conta de, que ele ajudou bastante, pessoal de comunidade, pessoal da favela né, é, já deu casa pra muita gente né, pelas histórias que você escuta, tem gente daqui que fala, é, graças a ele eu tive uma casa pra morar e não sei o que, E dizem que ele andando na rua assim, ele às vezes, é, via alguém precisando, ele dava o dinheiro pra pessoa, é, tem boatos aí que ele foi um dos caras mais ricos do mundo né, Obviamente o dinheiro dele não era declarado, mas, é, então não dá pra saber exatamente, mas aqui era uma cidade que ele vivia bem por aqui né, Ai pessoal, tava aqui de boa, a moça aqui, eles aqui? É, sim Ela me para, pede pra eu contar a minha história, sendo que eu não tenho história pra contar, e, ela, vive esse medeirinho, não? E, que, estás conhecendo aqui, o turismo? Sim Bom, o que tem que fazer aqui, durante o dia do passeio? Ah, com uma trece Com uma trece? Sim Já foste aí? Sim Não é perigoso? Não, eu vivo lá Ah, vives lá? Não quer ser minha guia para conhecer aí? Claro Você é guia também? Sim